Ô moçada, cês tá bom? Gente, hoje eu vou fazer uma receita aqui pra gente recordar a infância. A gente vai fazer aqui um mingau de fubá doce. Muitas pessoas têm uma certa nostalgia, uma certa saudade dessa receita, porque antigamente, principalmente nas escolas públicas, o pessoal fazia o mingau de fubá doce e servia como merenda. Então muita gente tem essa lembrança de quando era criança e comia o mingau de fubá doce na escola. E o mingau de fubá doce é uma receita bem simples, uma receita bem fácil, fica pronto muito rápido e vocês vão ver que não tem segredo e tem um sabor todo especial. Moçada, eu vou mostrar nesse vídeo aqui pra vocês dois pontos desse mingau de fubá doce. A gente vai fazer, primeiro, um mingau mais raro, né, que ele vai ficar, digamos, mais aquoso, vai ficar com uma consistência parecida com um iogurte, que é pra gente tomar numa caneca, como se fosse um chocolate quente, alguma coisa do tipo. E depois eu vou mostrar pra vocês um segundo ponto, que é o mingau mais cremoso, né, que ele fica mais pastoso ali e a gente come de colher. Uma dica aqui pra vocês, pessoal, é a gente utilizar o fubá mimoso. Como é um fubá bem mais fino, ele vai deixar o nosso mingau bem mais ajeitado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar uma panela qualquer aqui e a gente vai começar misturando esses ingredientes fora do fogo. Eu vou estar colocando aqui, pra gente fazer o mingau mais raro, o mingau mais aquoso, duas colheres de sopa de fubá mimoso nessa panela. E agora a gente vai juntar o leite. Nessa receita, nós vamos utilizar 500 ml de leite. Nesse primeiro momento aqui, eu vou colocar mais ou menos a metade, né, 250 ml, pra gente dissolver o fubá. A gente colocando aqui a metade do leite, nesse primeiro momento, facilita aqui esse trabalho da gente dissolver o fubá. É importante a gente fazer isso aqui pra não ter perigo do nosso mingau empelotar. Então dissolvi aqui o fubá e agora eu juntei aqui os outros 250 ml de leite, totalizando 500 ml. E agora a gente vai acrescentar o açúcar. O açúcar, ele é a gosto. Isso aí vai de pessoa pra pessoa. Eu aqui vou estar utilizando quatro colheres de sopa de açúcar. Mas tem gente que vai utilizar aí duas ou três e pro paladar dessas pessoas vai estar bom. Pro meu aqui, eu utilizo quatro colheres de sopa de açúcar. E pra finalizar aqui, eu vou colocar uma pitadinha de sal pra dar uma equilibrada aqui no sabor. A gente vai misturar aqui mais uma vez, né? Pra dar uma dissolvida no açúcar e na nossa pitadinha de sal. E a gente vai levar essa panela aqui ao fogo médio. E aqui agora a gente vai mexer constantemente até o nosso mingau de fubá doce engrossar. Pessoal, repara aqui que o nosso mingau já tá começando a engrossar e daqui a pouco ele vai começar a ferver. O nosso mingau começou a ferver e agora a gente vai mexer aqui por mais dois minutos pro fubá cozinhar bem. Então, passou os dois minutos, desliguei o fogo aqui e tá pronto o nosso mingau de fubá doce num ponto mais móvel, num ponto mais aquoso. Nesse ponto aqui, ele fica com uma consistência parecida com o iogurte. Então, é ideal pra gente colocar numa caneca e tomar aí pra dar uma esquentada quando estiver fazendo frio ou em qualquer ocasião também. Como sobremesa, esse mingauzinho aqui vai muito bem também. Olha pro pessoal ver que beleza que ficou. Vocês podem fazer dessa forma aqui que vocês vão adorar. E agora eu vou mostrar pra vocês o segundo ponto que a gente pode fazer o nosso mingau. Qual que é a diferença do primeiro ponto pro segundo ponto? Uma colher a mais de fubá mimoso. Então, tá aqui a nossa panela. Vou colocar nela aqui três colheres de sopa de fubá mimoso. Lembrando, pessoal, que pode dar diferença aí de uma marca de fubá pra outra. Quando vocês forem comprar, vocês tentem comprar, dá uma olhada na embalagem o fubá mais fininho. O fubá mais fininho, ele vai ser sempre melhor pra gente fazer aqui o nosso mingau doce. Vamos utilizar aqui novamente meio litro de leite, né? 500ml. Vou colocar aqui a metade dos 500ml pra gente dissolver o fubá. Depois a gente junta o resto. Vou juntar, então, aqui o restante do leite. As quatro colheres de sopa de açúcar, ou açúcar a gosto, né? Isso aqui vai do gosto de cada um. Aquela pitadinha de sal marota, né? Pra dar uma equilibrada no sabor. E é só a gente dar mais uma misturada aqui e levar no fogo. Nosso mingau aqui já tá começando a engrossar. Daqui a pouco ele vai ferver. Nosso mingau aqui começou a ferver. E agora a gente vai mexer por mais dois minutos pro fubá cozinhar bem aqui. Então, passou aqui os nossos dois minutos. Já desliguei o fogo. E a gente vê aqui, ó, que o nosso mingau, ele ficou bem mais consistente. Então tá aqui, moçada. Olha pra vocês verem aqui, ó. Que beleza. Ficou o nosso mingau. E o ponto aqui, ele é meio que a gosto do freguês. Se vocês quiserem que ele fique mais grosso, é só deixar no fogo ali por mais um ou dois minutinhos que ele vai encorpar ainda mais. Lembrando também, né, que a medida que vocês forem fazendo aí o mingau de fubá doce, vocês vão perceber que dá muita diferença de uma marca de fubá pra outra. Às vezes a gente coloca no fogo, começa a ferver, custa passar os dois minutos ali e o mingau já tá bem grosso. E às vezes a gente tem que deixar três ou quatro minutos pra ele ficar numa consistência mais firme. Mas isso aí, com o tempo, vocês vão pegando o jeito. E aqui, moçada, quem quiser também pode estar colocando uma canela moída aqui por cima que fica muito bom. E aí, qual dos dois mingais vocês mais gostaram? Depois vocês deixem aí nos comentários. se vocês gostaram desse segundo aqui mais encorpado ou daquele primeiro que é um pouquinho mais aquoso. Eu, particularmente, gosto mais do primeiro. Moçada, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa receita de mingau de fubá doce. Grande abraço e até a próxima!